...e também desculpem a presença, a ausência de Paulo Sérgio Duarte, né? Ele foi comente e mandou um beijo, sempre que não nos poderia ver de jeito nenhum, que estava comente, com fé e tudo. Então amanhã também não teremos a presença de Paulo Sérgio Duarte. Mas o meu trabalho está aqui, Eduardo Jesus, né? Vai continuar. Bom, eu queria apresentar, né, Carlos, para a área, Eduardo Jesus, falar um pouco sobre o livro Dez Dimensões, que é um projeto aprovado pela Carlos BIC, proposto pela UFM, que está seguindo o MFDB. Então, o Fábio muito generosamente convidou, nos convidou, convidou o Mark, né, para fazer essa parceria. E queria agradecer a presença de Lúcia, nossa própria empresa de extensão, do Ceguero. E, assim, é um projeto que vai durar dois anos, são dez palestras, uma exposição. É um projeto que tem bolsa para mestrado, dois, são dois bolsos de mestrado, um aqui de uma pessoa, do outro lado do Rio Grande do Norte. E é um projeto, para quem ontem foi ver, você sentar ela, que fala que arte e tecnologia não tem ultrapassado nos anos 70. Não concordamos com isso, né? Não é só o universo digital, né? A arte e tecnologia engloba uma série de outros instrumentos, ferramentas e pensamentos. Então, nós estamos começando, assim, são dez lições para a gente poder sair daqui, tem dois anos, entendendo um pouco melhor, né, como é que está funcionando isso, né, na cabeça dos artistas. E, talvez, vai estar, né, desse processo todo de difusão, né, das imagens e dos assuntos e dos conteúdos, né, por meio da arte. Vamos passar para o Fábio. E, logo em seguida, a gente vai ver a grande brasileira. A gente está aqui representando o Vídeo Brasil, que ele veio trazendo os quatro vídeos, é, vamos, acho que, 60 minutos, e, depois, ele vai falar um pouco sobre todo o assunto do Vídeo Brasil, sobre a primeira vez, eu acho, que o Vídeo Brasil vem aqui, né, João Pessoa? Sim, é a primeira vez, então, para a gente, é uma honra, assim, né, ter um evento desse vídeo-arte super importante, né, do mundo na América Latina, a gente ter vindo aqui como representante do Vídeo Brasil, é, e, depois, a gente vai deixar aberto para, para, né, para questionamentos de vocês, é, inclusive, a gente, as meninas vão cair, que estão com as cabeceiras de 10 dimensões, vão passar para quem quiser se candidatar para poder falar, né, para vocês levantem o dedo e elas vão anotando, tá? Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos, né, boa noite, né, boa noite a todos. Bom, a Rato já falou muito bem sobre o projeto, né, o projeto vem com parceria lá do nosso, da UFNM, com o pessoal aqui da UFNP, mais o pessoal do UFNM, né, lá também de Natal, e o pessoal da TES, né, também do Rio Grande do Morte, né. A gente tem, aí, adiante, dois anos, né, que são, são, na verdade, 10 eventos no primeiro ano, né, daí o nome da UFNM é só antes, e mais 10 eventos no segundo ano, né, porque esses eventos estão relacionados com o universo da arte e da energia, em que a gente pretende discutir questões desse universo, sobre as pessoas, essencialistas, né, esse próprio, o próprio Edu, ali, que está aqui do meu lado, e é uma intenção, realmente, é, estabelecer diálogos, né, criar situações de diálogos em torno dessas questões de novos meios, né, da arte, né, da internet, né, e suportes, paus, que não possamos surgir a loucura aí, né. Bom, em relação ao projeto, especificamente, a gente tem um endereço, acho que alguns de vocês já devem ter visto no folder, existe um folder, tá aí, acho que tá aí com o Benítez, se alguém quiser, tá ali também, que é um, e que a gente tem o endereço do site, né, que é 10 dimensões.net, sem acento, né, o número, né, que você pode aí acessar a programação, você pode saber quem vai estar no próximo evento. Esse evento é diferente, então acontece um mês aqui de uma pessoa, e o mês seguinte acontece em Natal, sempre com essa mesma estrutura que nós vamos ter aqui hoje, a gente vai ter uma primeira apresentação do produto, e aí depois amanhã nós temos uma mesa redonda, nessas três horas da tarde, que vocês estão aqui, a gente todos convidados, que vai discutir a dimensão estética, como voltar a essa dimensão estética, precisar os novos meios, como é que esses novos meios se apresentam nesse universo exático, temporâneo. A gente perguntou depois, amanhã também vai entrar, e vai falar um pouco mais sobre isso, assim como o professor Guilherme, que é presente também, e amanhã também vai estar aí para falar sobre essas questões. o professor Guilherme, que é mais alguma coisa, porque eu tenho que falar, acho que não, né? Acho que em relação a... acho que é só isso, né? Bom, então, agora, nesse momento eu vou... O meu grande prazer de... Tia Paulo, o Eduardo, pra que faça as... as ondas, né, do lado do meio que de... Não sei se você quer se apresentar, se você quiser se apresentar melhor, né? Então, Eduardo, de qualquer maneira, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Agradecer ao Fábio Soraya, ao FDM, para as universidades envolvidas, convite bem-vindo, prazer enorme. É... O modo de eu pensar é que isso é a função do mundo acadêmico. A única função, talvez, que valha a pena, na complexidade do mundo acadêmico, seja esse encontro, sabe? A difusão do conhecimento deles, eu fico super feliz de ter recebido. Fábio foi meu colega, a gente foi colega do doutorado, junto, passamos os mesmos perrengues. Fim de tese. É... O Fábio ajudou muito, eu amo a carinho por ele, fiquei super feliz com esse encontro. Bom, ele chamou o Bravinho, essa é a primeira participação hoje, eu sugeri pra ele trazer essa amostra do Vídeo Brasil, vou contar um pouquinho pra vocês, e amanhã participar dessa mesa redonda. Bom, o que a gente pensou de dinâmica pra hoje, ou amanhã, a história é outra, sobre as questões da estética. Essa de hoje, vou comentar um pouco essa amostra, falar um pouquinho do Vídeo Brasil, inclusive, que a participação da Paraíba, tanto da Paraíba com o Vídeo Brasil, acho que é muito pequeno no Vídeo Brasil. Então, também aproveitar isso aí pra incentivar estudantes, profissionais, artistas, a mandarem esses trabalhos pro Vídeo Brasil. Desculpa. Bom, primeiro falar o que é o Vídeo Brasil. O Vídeo Brasil é um festival de arte eletrônica que existe em São Paulo desde 1983, é um dos mais antigos, talvez um dos mais importantes aí da América Latina, dentro do Vídeo que chama, por lá, de Eixo Sul. Não é um eixo sul geográfico, sim um eixo sul geopolítico. Então, a amostra competida do Vídeo Brasil compõe todos os países com o eixo sul geográfico e o eixo sul político. Digamos, o eixo sul político a gente chama de México, que é a América do Norte, mas é totalmente conectada com a gente, a Europa do Leste. Bom, é o mundo inteiro, menos a Europa Central, os Estados Unidos e o Canadá. Esses não participam da amostra competitiva. Desde 1983, o Vídeo Brasil conseguiu construir uma espécie de rede que aproxima artistas, curadores e teóricos. Então, normalmente, quando acontece o festival, é um ponto de encontro e de troca dessas pessoas que se encontram todas em torno da produção de arte eletrônica, especialmente de vídeo. Bom, a última edição do Vídeo Brasil aconteceu em 2008, 2007, 2008, foi a 16ª edição no festival. Ele acontece há cada dois anos. Depois dessa última edição, que foi a 16ª, a gente tem uma pausa no festival, continuamos em pausa e a próxima edição acontece agora em 2011, no ano que vem. A gente já está trabalhando para isso. Bom, naturalmente, a produção audiovisual mudou muito nesses últimos anos, e o festival tenta se manter integrado à produção, mas a gente achou que era mais um momento de dar uma parada para refletir. Essa é a terceira parada que o Vídeo Brasil dá ao longo da sua trajetória, e nessa agora vai começar a contemplar os novos trabalhos e as novas formas de produção do audiovisual. Nesse ano, de 2010, não vai ter festival como deveria ter, por causa desse ato que a gente abriu para refletir sobre o próprio modo de ser do festival. No lugar disso, para o lugar do festival, não no lugar, mas integrando a programação da Bienal, vai ter uma grande exposição do BOIS, do Sesc Pompéia. e integrando a programação da Bienal, por causa da Bienal, vocês querem saber, é arte política, né?